Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar pra vocês o recebido do mês Da ianinha para a blogueirinha Então assiste até o final Ah, e antes disso, se inscreve Para não perder nenhuma novidade Deixe seu like, like, like Like, like, like Agora pode ir porção Pronto pessoal, olha as roupas Podem mostrar a produção Essas são as minhas E essas são da minha irmã Olha os detalhes, que coisa linda Gostaram? Então adquiriu o seu Da loja da ianinha para as blogueirinhas Tchau Ah, eu ia esquecendo Produção, ela vai mostrar algumas fotos da gente Com essas roupas maravilhosas Pode contar aí produção Um, e dois, e três Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso?